a gente viu algumas contradições e outras coisas que dentro do cenário são até interessantes eu gostei muito nesse comentário, a gente perdeu a batalha mas não perdeu a guerra o que quer dizer? cara, eu me sinto muito bem porque você vê o deputado Nicolas Ferreira que é um dos melhores deputados que nós temos, o cara sensacional ele falou exatamente o que a gente vem falando no nosso canal, e agora um dos outros deputados que eu admiro muito vem falando exatamente o que a gente vem falando tá falando da batalha, tá falando da guerra a diferença de uma batalha e a diferença de uma guerra nós perdemos uma batalha mas a guerra, nós iremos ganhar e isso vai depender de cada um de nós da nossa luta de ter a capacidade de não olhar pro leite derramado o Dino está no STF temos um comunista no STF sim mas isso não vai parar a gente e você vai entender o porquê vamos lá perder uma batalha e não perder a guerra uma guerra é algo longo né complexo é algo desgastante uma batalha é um momento um embate um confronto e o pessoal fala assim ah, mas vocês não vencem uma né assim imagina que você entrou numa briga e o outro cara é muito maior do que você muito mais forte e no momento que você baixar a guarda ele vai te matar no momento que você parar de batalha e aquele papo né deputado eles dizem que a gente não ganha uma mas na verdade nós ganhamos várias né e se nós olharmos batalha nós ganhamos várias batalhas nós vencemos várias batalhas essa mesmo ontem nós vencemos uma grande batalha e guerra nós vencemos uma grande guerra em 2018 nós vencemos uma grande guerra agora na Argentina nós poderemos vencer a grande guerra em 2024 nos Estados Unidos então nós vencemos algumas guerras mesmo em momentos dificílimos que foi em 2018 nós vencemos uma guerra então nós também vencemos é que muitas vezes as pessoas se focam tanto, tanto, tanto no problema que as pessoas não veem a solução eles não conseguem ver as coisas boas quando os seus olhos só olham problemas então só pra deixar claro que nós ganhamos também mas ele faz um ponto sensacional nós temos a oposição que é muito maior quer dizer o governo que é muito maior do que a oposição nós estamos lutando contra o dinheiro contra a quadrilha nós estamos lutando contra esse poder que é muito difícil mas estamos lutando é isso que você tem que entender ele vai te matar no momento que você tentar virar as costas pra correr ele vai te matar então assim eu não acho que eu seja um perdedor eu não acho que eu seja fraco eu não acho que eu seja eu acho que a gente está aguentando pra caralho concordo 100% sabe eu acho que a gente está segurando a barra e e e eu acho que se a gente abaixar a guarda as coisas podem ficar muito piores exatamente eu acho que se a gente parar de bater as coisas vão ficar muito piores é ninguém aqui pode 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 colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo se não tiver feito o melhor e eu aqui mais um ponto que ele coloca o que nós falamos ainda que eu venha falando a você várias meses por sete meses que o Dino seria o escolhido para o STF o Dino iria infelizmente entrar no STF nós demos o nosso melhor mandamos e-mail fizemos vídeos falamos brigamos fizemos tudo para que o Brasil não cometesse esse grande erro mas cometeram o grande erro colocaram o comunista togaram o comunista então o que a gente pode fazer virar as costas desistir do Brasil não nós continuamos na luta não tem como chorar pelo leite derramado isso não muda nada não muda nada e esse desespero esse medo também não ajuda em nada simplesmente seja coerente dance conforme a música siga o canal e aprenda a fazer críticas sobre ideias e não sobre pessoas você tem que mudar para que a gente vença essa batalha vamos lá essa guerra faço e fiz o melhor exato nós também nosso canal fizemos não vem com essa de vocês são fracos vocês não vencem nenhum vocês não fazem nada o nosso canal só tem gente a maioria pessoal a maioria a maioria das pessoas aqui nesse canal são pessoas fortes as fracas elas saem elas não aguentam ficar aqui porque a gente entendeu aqui não tem mimizento aqui não tem mimimi às vezes a gente até é grosso por quê? porque são soldados são pessoas fortes são pessoas que estão aprendendo pessoas que estão ensinando pessoas que estão colaborando pessoas que arrebentaram a corrente da escravidão a corrente da mentira a corrente do medo nós arrebentamos isso então são pessoas fortes como ele falou sempre deu o melhor cada um de vocês que eu bato papo converso todo dia eu sei que você deu o seu melhor por isso que você tem que botar sua cabeça na cama dormir tranquilamente e se você segue o nosso canal sabe da coerência sabe do equilíbrio cara não tenha medo você não vai ser preso você não vai ser perseguido você não tá você não é político quem vai ser perseguido são políticos são pessoas que fazem vídeos de youtube etc e tal você tá de boa vamos continuar criticar as ideias continuar na coerência sabendo o que falar quando falar com inteligência e não com o fígado porque iremos virar esse jogo e você fará parte dessa virada eu e você vamos lá as coisas poderiam ser muito piores concordo muito pior estando lá dentro e vendo o dia a dia eu posso dizer pra vocês é muito pior do que vocês podem imaginar então vamos tocar para os nossos paradoxos porque a vida de estudo e de concurso é exatamente a mesma coisa que a vida de trabalho você você não vai chegar no seu primeiro simulado acertar todas as questões e falar assim pô tô bem você vai se fuder muitas vezes inúmeras vezes continuamente e aí uma hora o acúmulo de vitórias vai ser suficiente uma hora as coisas viram pro seu lado sabe qual que é o único cara que não consegue alcançar o sucesso é o cara que desiste exatamente esse aí não tem chance nenhuma já era nenhuma já era de sucesso o cara pode chegar muito perto pode vencer várias batalhas mas ele nunca vai vencer a guerra essa é a questão é igual o cara que tá nadando pra chegar do outro lado e ele já passou da metade e aí ele volta quer dizer tava mais próximo continuar e terminar do que voltar mas a pessoa desiste nós lutamos tanto esse ano levamos tanta porrada sofremos tanto pra você chegar agora e desistir cara fomos 5 anos de luta 5 anos de guerra 5 anos de cara vitórias e derrotas pra você desistir agora com o primeiro ano ah Bambi mas você tá nos Estados Unidos mas nos Estados Unidos eu tô aqui lutando com o Biden meu filho você tem um ano de Lula eu já tenho já o meu terceiro ano de Biden terceiro ano de Biden eu quero ver quando for 2025 terminando já pra começar em 2026 3 anos de Lula se você ainda vai continuar firme e forte lutando porque uma coisa é certa você fará parte dessa virada mas você que vai ficar até o último minuto até o final vamos lá Olavo de Carvalho dentre as inúmeras coisas maravilhosas que ele falava ele disse assim quem vence é quem dura quem não desiste não foi bem com essas palavras mas eu vou quando eu puder eu lembro o que eu quero dizer é que não desistir é grande parte se não toda a justificativa da vitória é isso né pessoal eu vou trazer alguns paradoxos tá algumas coisas que são contraditórias pra gente refletir sobre sobre elas paradoxo do crescimento pra você crescer pra você se desenvolver você tem que encolher certas coisas você tem que diminuir certas coisas então a gestão do tempo quando você tá estudando ela é feita de forma a combinar o que você tem e como você investe eu eu sei exatamente aonde eu coloco meu tempo e a diferença né entre uma pessoa que estuda bem que alcança resultados uma pessoa que é aprovada e uma pessoa que não é aprovada é a sinceridade que ela tem na gestão do tempo dela a sinceridade é muito difícil é muito difícil a gente analisar o nosso tempo de forma correta quanto tempo você passa no celular quanto tempo você passa fazendo coisas que não são produtivas no tiktok no instagram no whatsapp em briga de grupo essa perda de tempo constante ela vai se acumulando e virando uma bola de neve eu 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 imagino que muita gente fica anos parado sem conseguir fazer gestão correta do tempo é é difícil cara eu sei que hoje é complicado é difícil a gente se concentrar né mas a vida é assim não dá pra ficar preso a gente tem que olhar pra frente vamos embora vamos embora vou deixar o Brasil dizer como que se se aplica o paradoxo do crescimento na gestão do tempo pra você ter mais tempo pra você se dedicar ao seu objetivo você precisa gastar menos tempo com outras coisas ai mano tá difícil tá difícil isso aqui é o Motivação pro Combate galera programa que acontece todas as segundas e quintas ao vivo em que a gente fala sobre concurso estudo dedicação né mas a galera quer brigar quer ver o caos cacete paradoxo do crescimento tá bom a galera tá assim foda-se tudo foda-se que se espoda vamos embora segundas e quintas ao vivo em que a gente fala sobre concurso estudo dedicação né mas a galera quer brigar quer ver o caos cacete paradoxo do crescimento a galera tá assim foda-se tudo foda-se que se espoda vamos embora vou deixar o Brasil desisto calma filho calma calma ninguém vai e é exatamente o que ele falou né por exemplo muitas pessoas estão com medo apavoradas ah acabou pessoal eu moro nos Estados Unidos a maioria de vocês vocês não tem opção de sair do Brasil e se você não tem opção você tem que lutar você tem que lutar você tem que vencer mais do que qualquer coisa mais do que qualquer um você tem um motivo para vencer você tem que vencer eu falo para as pessoas eu saí do Brasil o Brasil o Brasil era uma miséria totalmente esquerdista mas você não acha que todo brasileiro que está aqui nos Estados Unidos gostaria de um dia voltar para o Brasil claro que sim queremos limpar esse Brasil para poder voltar e ter uma nação de primeiro mundo então essa visão da derrota essa visão de acabou você não tem essa opção nós temos que olhar para frente e salvar o Brasil e nós temos três anos o Brasil Obrigado.